Bichos estão invadindo casas no Jardim São Paulo, em Sarandí. O local de proliferação deles seria um terreno abandonado, cheio de lixo e com mato alto. A nossa equipe foi chamada e foi conferir a situação. O Tribuna da Massa chega aqui na Rua Projetada D, no Jardim São Paulo 2, em Sarandí. A situação está aqui, ó. Esse terreno, que fica bem ao lado aqui dos números 111A e 111B, está causando dor de cabeça nos moradores. Roselita, aqui do meu lado, ela vem me contando aqui um pouquinho, que tem bichos, no plural mesmo, aparecendo na casa de vocês. É isso? Conta, por exemplo, o que seu netinho pegou esses dias, quase pegou esses dias. Quase. Ele ficou todo feliz, né? Porque a gente estava tudo ali na garagem, né? Tinha acabado de almoçar. Aí veio uma aranha, do nada. No que ela passou na calçada, ela já entrou na garagem, né? Aí ele, olha, olha, olha. Aí o meu filho foi correndo, sim, me matou, né? Mas é uma aranha grande. Além da aranha, está aparecendo o rato também, é isso? Rato. Rato. Agora, de dois meses para cá, aí está aparecendo o rato. Eles entram, a vizinha mesmo, do lado da minha casa, ela tem piscina direto, ela está deixando o rato dentro da piscina. E os meus gatos que estão matando os ratos dentro da minha casa. Se eu não tiver, já está infestado, né? Essa situação acontece há mais ou menos quanto tempo? Ah, olha, dos insetos, é de dois anos para cá que eu mudei aqui, já começou os insetos, porque isso aqui sempre foi assim. Na verdade, você estava me contando que isso aqui foi pior, é isso? A vizinhança está dando um jeitinho ali de arrumar? Isso, isso. A vizinha, a vizinhança que está cortando o mato, amenizando para não ir muito inseto para dentro de casa, porque senão não tem controle. Questão de proprietário, alguém já veio aqui fazer alguma limpeza? Vocês já viram alguma pessoa por aqui dizendo que talvez seja a dona, o dono desse terreno? Não, não, nunca. Nunca se viu uma pessoa aqui dizendo que é dono, né? E a vizinha sempre fala para mim, a gente tem que ver, ir lá na prefeitura, o que a gente queria fazer, ir lá na prefeitura, procurar saber quem é o dono, para entrar em contato, para ele vir limpar o terreno, pelo menos, né? Porque quem tem o terreno tem que cuidar, né? Então, que esse dono esteja assistindo a gente, ou então que a prefeitura realmente possa fazer alguma coisa, porque está feio aqui. É, alguém tem que tomar providência disso, né? Porque do jeito que está, não dá para ficar. É, não vai precisar ir lá na prefeitura à procura do dono, não, porque a prefeitura achou o dono, tá? A gente cobrou a prefeitura dessa situação e a informação que veio é, de acordo com a prefeitura de Sarandia, os donos dos terrenos já foram notificados para que façam a limpeza. Essa notificação teria sido feita lá no mês passado e, como essa limpeza não foi feita, como a gente pôde ver na reportagem, esses proprietários foram multados em R$ 904,00. Agora, eles vão ser notificados novamente e, se mesmo assim a limpeza não acontecer, vão receber uma nova multa. Só que aí, com o dobro do valor, claro que se não resolver a situação, aí eu acho que o município vai ter que fazer a limpeza e depois botar na conta desses proprietários para aprender de vez a manter o terreno limpo.